Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal da Bridge. Meu nome é Rafael Quinteiro, eu sou Head da Bridge Operations e líder de gestão de pessoas aqui na Bridge. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre fatores de sucesso na contratação de serviços de terceirização de profissionais de TI. No meu último vídeo, que você pode achar nos nossos canais, eu falei sobre o alinhamento cultural necessário entre o profissional que vai ser alocado e a equipe onde esse profissional vai ser alocado. Nesse vídeo, vamos trabalhar um pouco mais esse assunto e outros correlatos. Sobre o alinhamento cultural, é importante então que esse profissional tenha um alinhamento cultural com a equipe onde ele vai ser inserido. Por quê? Essa equipe já faz parte de uma empresa e essa empresa tem a sua própria cultura. Então, se esse profissional alocado vier com uma cultura que tem a ver com essa cultura da equipe, isso com certeza vai somar. Se a cultura desse profissional for diferente, isso pode trazer problemas de adaptação, que podem levar a problemas de performance e podem inclusive comprometer os objetivos com a terceirização, que é reduzir custos e também ganhar performance de forma acelerada. Uma boa prática para a gente evitar esse problema de desalinhamento cultural é no mapeamento do perfil feito entre a empresa que vai prestar o serviço e o cliente, que sejam levantados pontos sobre a cultura da equipe, sobre a cultura da empresa onde esses profissionais serão alocados. Sempre preste atenção nisso, se a empresa que você está contratando se preocupa em levantar esses aspectos comportamentais e culturais antes de começar a selecionar os profissionais que vão ficar alocados na sua empresa. Todo serviço de terceirização é necessário que a empresa que presta esse serviço tenha um processo seletivo robusto, ou seja, ela tem que estar habituada a selecionar aqueles perfis de profissional, tem que saber fazer um bom processo seletivo olhando tanto as competências técnicas quanto as competências comportamentais. Também é importante que a empresa consiga dar volume nesse processo seletivo. Por quê? A gente sabe que serviços de terceirização muitas vezes são demandados para suprir demandas urgentes. Então, se a empresa consegue atender no perfil desejado com os conhecimentos e as competências comportamentais desejadas que se encaixem bem na sua equipe e fazer isso de forma rápida, é muito mais interessante e gera muito mais valor para a sua empresa naquele serviço. Além de um processo seletivo robusto, é interessante que a empresa, junto com esse profissional a ser alocado, leve o conhecimento histórico que ela tem. Então, na hora de selecionar uma empresa de serviços terceirizados, leva em consideração o que essa empresa já fez em relação àquele serviço. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de um gerente de projetos. Gerenciamento de projetos é um tema que a empresa pode ter bastante experiência em alocar esse tipo de perfil. Ok, mas essa empresa tem experiência também, por exemplo, em trabalhar com esse tema de outras formas, por exemplo, prestando consultoria, estruturando escritórios de projetos. Essa empresa escreve sobre esse tema, ela tem competência técnica para além da alocação daquele profissional. Isso é o que eu falo, que é você presta um serviço para além do perfil alinhado com o cliente. Então, você aporta seu histórico, seu conhecimento, você leva os treinamentos que você faz internamente para o seu cliente e o conhecimento também de todo o corpo da empresa. Para aportar esse conhecimento, é importante que a empresa tenha processos de treinamento, atualização, reciclagem dos profissionais que ficam colocados no cliente. Então, hoje em dia, há uma série de informações de conhecimentos e treinamentos disponíveis no mercado que todo mundo pode fazer. Agora, se a empresa conseguir prover para esses funcionários alocados treinamentos próprios, projetos novamente baseados no histórico dela, baseados nas experiências que ela teve, com certeza esses profissionais vão conseguir alinhar tanto as informações que estão disponíveis quanto o histórico da empresa e o conhecimento do profissional para prestar um serviço de excelência na ponta. Então, na hora de selecionar uma empresa de serviços terceirizados, resumindo o que eu falei até agora, é importante você olhar para a parte de processo seletivo robusto, que vá atender a sua demanda de acordo com o que que você precisa. O alinhamento desse profissional não acerca, não só acerca, né, de conhecimentos técnicos, mas também o perfil comportamental e cultural desse profissional e como que esse profissional vai conseguir se manter atualizado durante o tempo que ele ficar alocado nas melhores práticas do tema que ele está prestando serviço para a sua empresa. Por fim, sugiro que também seja olhada a parte de valores da empresa que está provendo o serviço. Valores é um tema bastante debatido e bastante falado no mercado, principalmente quando a gente fala de gestão de pessoas, e ele é a forma como as coisas são feitas dentro daquela empresa. Os valores, eles regem, inclusive, como que é feito o processo seletivo, como que são selecionadas as pessoas. Então, os valores da empresa podem dizer bastante sobre como aquele serviço vai ser prestado. Olhar como os valores da empresa que você está contratando dialogam com os valores da sua própria empresa, eu sugiro que você faça isso porque é uma forma de você já tentar prever se aquele serviço vai ter o sucesso ou não na ponta. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e se esses pontos fizeram sentido para você, eu vou ter o maior prazer de a gente marcar uma reunião para eu te explicar como que a Breed faz e eu vou te levar exemplos e cases. Muito obrigado mais uma vez, um abraço.